Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma brincadeira, nós vamos fazer um cartão de Natal, tá? Você pode usar para cartão, você pode usar para dar de presente, que embora seja de Natal, eu vou usar cores frias, né? Tipo azul, azul esverdejado, com a canetinha branca, a gente vai fazer uma árvore branca, tipo nevada, aquela paisagem típica de Natal em um país frio. Agora a gente vai trabalhar com essa canetinha, tá? E o que eu vou fazer? Arvores, posso até já deixar marcado, olha, ela sai daqui, vou deixar mais ou menos marcado aonde que eu vou fazer os meus troncos. Prontinho, super bonitinho. super simples de fazer, pode variar a cor, fazer um tonzinho de sépia com branco, né? Um outro tom de azul, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau.